E aí galera, estamos encerrando mais um sabadão. Dá uma curtida no nosso barranco aí, ó. Vem sendo um grande ponto de botar grama aí, ó. Ai que tanto de terra que saímos aí, ó. Petorneiro, zelo, bala para começar o nosso trabalho aí, ó. Ai que tanto de terra desse negócio. Peças a Deus, né? Já tem uns três caçambones também aqui embaixo aqui. Segunda-feira, se Deus quiser, nós retornaremos às nossas atividades. Aí, Senhor Amado, um bom final de semana para você. Continue colocando a sua vida diante de Deus. Acreditando dias melhores virão, tá? Continue com seus pensamentos em Deus. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.